Na cozinha a gente tem nada mais, nada menos do que esse... Bolo lindo de cenoura com brigadeiro de cenoura. Ai meu Deus do céu, cadê a nossa farinha de trigo que tava... Tá aqui ó, a minha farinha de trigo que eu gosto sempre de deixar aqui, eu quero mandar um abraço especial pra todo mundo que faz a farinha de trigo moinho, piauí, tá? Que proporciona muita qualidade, renda pra muitas pessoas, viu? Inclusive foi minha amiga aqui. Isso, eu... Eu apresentei... Foi feito pra Matilde. Exatamente, eu fico muito feliz em poder também estar compartilhando e ajudando essas minhas novas empreendedoras e chefes que fazem parte do meu programa. Bom, e esse foi feito com a nossa farinha de trigo Matilde. Com certeza. A gente vai fazer um bolo de cenoura. Isso, com a farinha Matilde. Gente, olha só o bolo de cenoura. Eita, que bolo lindo, né? Aí você diz assim, ai você falou, eu não consigo fazer desse jeito. Gente, a forma... Já ajuda. Ajuda muito, né? É isso que eu queria que você compartilhasse. Ela vem com essa cavidadezinha e já deixa aqui já o pontinho de você escolher a brigadeiro. É isso que eu queria falar pra você. Pra você que quer empreender vendendo bolo, você já pode começar comprando uma forma que tem um formato diferente, né? Com certeza, já chama atenção. Dá todo um diferencial no produto. Já todo um diferencial no produto, tá? Então já é uma oportunidade aí. Já anota essa dica. Que empreendedorismo aqui a gente também adora trazer e tratar pra compartilhar com vocês. Porque tem muita gente que já tem uma renda, mas que quer aumentar e ter outra renda, né? Bora lá pra nossa cartela de receita, meu querido Francisco, social mídia aqui do nosso programa. Já já vai compartilhar com você a receitinha lá no nosso Instagram. Ó, três ovos, 350 gramas de cenoura crua descascada, né? Olha aí, gente, a disca já descascada, tá? Picadinha, aí duas xícaras de açúcar. Adoro quando coloca xícaras, porque o pessoal de casa já entende melhor. E já usa a porção que tem em casa, né? Exatamente. Três xícaras de trigo, 200ml de óleo, 100ml de leite ou suco de laranja e uma colher de fermento em pó. Aqui a gente tem com a nossa farinha de trigo tradicional, mas aí você pode também usar, tem ela com fermento e sem fermento, né? Ó, a Kelly já foi lá em casa fazer uma receita? Menino, foi um sucesso. Aí todo mundo, ai, se a panela eu quero ir também. Tu sabe que foi confusão. Deu briga. Deu briga. Aí os meninos, não, mas a gente vai fazer. O que vocês acham, menino, da gente fazer um Cozinhando com a Estefânia pra gente estar passando aqui? Um quadro novo, né? Cozinhando com a Estefânia. Vocês querem cozinhar comigo? Mas quem vai cozinhar mais é você do que eu. Mas tudo bem. Pode ser? Vamos lá inventar, Eduardo? O que tu acha da gente trazer isso pro pessoal de casa? Vamos pensar, né? Vamos falar com o Marcelo pra ver se rola um Cozinhando com a Estefânia. Mas, bora lá, Kelly, começar? Ela é bem simples essa receita. A gente primeiro vai bater os ovos. Vou colocar logo aqui os líquidos. A gente coloca o leite. O óleo. Leite e óleo. Sempre pelos líquidos, né? Isso. Porque facilita na hora de bater. Pronto. Enquanto você coloca aí, já já você me chama. Cadê? Deixa eu ver como ficou a massa. Aqui você colocou o quê, Kelly? Aqui a gente colocou os ovos, o leite, o óleo e colocou a cenoura e colocou pra bater bem até virar esse suquinho. E Kelly, tem muitas pessoas que ficam perguntando, o bolo de cenoura tem que ser com óleo? De preferência. Por quê? De preferência. Porque como a cenoura já é tipo uma verdura, né? E a massa já fica bem pesada, com a manteiga ela ficaria bem mais pesada. Ah! Entendeu? E com a massa bem mais pesada e com o óleo não. Ajuda a ficar uma massa mais leve. Tá explicado por que um dia eu fui querer fazer um lá em casa e coloquei a manteiga. E ficou assim, parecendo uma pedra. Porque já fica naturalmente uma massa mais pesada. Mais pesada por causa da cenoura, né? Isso. E com a manteiga, né? A margarina já vai deixar a massa bem mais pesada. Porque toda massa manteigada, ela é uma massa mais pesada. A gente já fez aqui diversas vezes bolos de cenoura, mas é um dos mais... Vocês acreditam, gente, que é um dos mais pedidos aqui pra gente trazer a receita? É bolo de cenoura? Porque é um bolo queridinho, né? Todo mundo ama. Todo mundo ama. Não tem como não gostar. A Rafael José vai adorar o lanche aqui, ó. O menino fica dizendo, hum, Rafael José. Não, mas é verdade, gente. Quando tem as minhas receitas, eu amo. Porque aí a preocupação da mãe já tem o lanche feito, né? E aí você já me pergunta, Stefania, onde é que eu vou conseguir todos esses ingredientes? A farinha de trigo? Onde que eu vou conseguir a cenoura? Onde que eu vou conseguir o óleo, os ovos? É claro que é no Ferreira Supermercado. E a gente tá comemorando 31 anos, levando qualidade, economia. Pra sua casa, pra sua vida. Aproveita, gente. Quando a gente tá de aniversário, tem muita oferta e promoção pra você. E você, deixa eu te lembrar. Se você ainda não é cliente Clube Ferreira, eu quero convidar você a se tornar um cliente Clube Ferreira e garantir todas as opções e oportunidades que a gente tem aí pra você no aniversário. Então aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code que tá aparecendo bem aí assim na tela. E esse aí, quadradinho. Que ele vai te levar direto pra você fazer o seu cadastro. E daí, você vai conseguir se cadastrar e participar de todas as nossas promoções. E falando em promoção, o que que a gente tem hoje nessa segunda-feira pra compartilhar com o pessoal de casa, hein? Solta aí! Ah, não tem? Então faz o seguinte, confere lá no Instagram. Ah, olha aí os prêmios que a gente tem pra vocês, ó. 31 anos e é muita premiação aí. Um desses prêmios pode ser seu. Ó, tem carro, moto, vale compras. Tem... E mais, a cada 100 reais em compras, você informando o seu CPF no caixa, você já baixou aí o seu... Com o seu aplicativo baixado no seu celular? Além de você concorrer todos esses prêmios, você ainda concorre a uma raspadinha na hora lá no caixa, na hora. E você pode ganhar 500 reais em vale compras. Então, é muita oportunidade pra você não ter o app Clube Ferreira. Cuida, participa. Agora, pede aí no seu delivery, 9480-9936. Ferreira Supermercado tem sempre um bem pertinho de você. Tá certo? Bom... Agora a gente vai colocar o açúcar. Ai, não bota o açúcar junto aqui, não? Ele pesa um pouquinho. Se você for colocando aos poucos, dá pra bater. Eu não botei, já tava bem pesado, né? Pra não forçar também o motor do liquidificador pra não correr o risco de queimar. Então, você pode colocar e fazer essa parte na mão. Ou fazer aos pouquinhos pra não forçar seu liquidificador e dar uma mexida pra diluir um pouquinho o açúcar pra gente poder... Agora tem que diluir todo o açúcar, Kelly, ou não? De preferência, porque se não diluir o açúcar vai ficar aquela casquinha muito grossa em cima do bolo, porque o açúcar ele forma aquela casca grossinha em cima do bolo. Ai, eu adoro aquela casquinha grossa. Ai, a gente vai mexer aqui pra diluir o açúcar. E em seguida a gente já vai acrescentando aqui aos poucos o trigo. Ah, então tá. Deixa eu voltar aqui na cozinha pra gente ver o nosso bolo. A Kelly já colocou a massa, né? Já botei o trigo, deixei aqui pra colocar por último. Fermento. Fermento. A gente sempre coloca por último. E aqui mexeu, já tá pronto pra colocar na forma. Sempre tem a dúvida. A massa fica pesada mesmo, né? Fica, fica. O bolo de cenoura, a massa, ela é assim, ó. Bem pesadinha. Mas fica uma cor tão bonita. Fica muito bonito. Muito bonito. Fica esse cremoso, essa massa pesada. Mas é normal. Aí daqui a gente já coloca na forma untada, leva pra assar de 40 a 50 minutinhos. 40 a 50 minutinhos, né? Vamos colocar na forma aí pro pessoal de casa ver. E ó, como eu falei, você que tá em casa, começa vendendo um bolinho. Ó, esse bolinho aqui, em vez de você colocar numa forma grande, você pode colocar em forminhas menores. De 12 centímetros de furo. Porque daí você já vende tanto em pedaços, como você pode vender também o bolo inteiro com um valor mais acessível pras pessoas. E aí você vai começando, sabe, gente? É uma oportunidade pra você já ter o seu negócio e começar aí a empreender junto com a gente. Eita, fica um bolão, quem? Um bolão. Sim. Um bolão grandão, ó. Uma receita que vai render um bolo bem grande. E bonito pra danar. E a cor fica muito bonita. É bem saboroso também. E aí pra quem quiser, pode colocar uma cobertura de brigadeiro, né, que super combina bolo de cenoura com brigadeiro de chocolate. Bolo de cenoura com brigadeiro de chocolate. Tem que ter o brigadeiro de chocolate. Tem que ter o brigadeiro de chocolate no bolo de cenoura. Você sabe que eu vi na internet esses dias, que eu vivo pesquisando na internet, sabe, gente? A internet realmente é uma ferramenta de trabalho pra mim de diversas formas. E eu vivo atrás de pauta. Eu vi um bolo de cenoura na internet, que ele é, sabe aquele bolo de sete camadas? E aí a pessoa, em vez de fazer um bolo de sete camadas só de chocolate, ela fez um bolo de sete camadas de cenoura. Eita, é com brigadeiro. Gente, até me engasguei. Sensacional, viu, Kelly? Vamos tentar? Vamos tentar. Bora fazer. Ó, gente, depois de quanto tempo de forno? 40, 50 minutinhos. Olha só como ficou lindo aqui. Isso. Ficou maravilhoso, né? E esse é o resultado do nosso bolo. Esse é o resultado do nosso bolo. Lindão. 30, 40 minutos de fogo. 40, 50 minutinhos. 40, 50 minutinhos, na verdade. Isso, até ficar douradinho, começar a dourar, você vai sentir o cheiro de perfume de bolo pela casa e tá pronto. Gente, perfume de bolo é uma delícia. Kelly, você arrasa sempre, viu? Tomou muita vontade de comer um pedaço de bolo aqui. Ô, meu Deus.